Olá menores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar o caminho para o Mc Donuts e vocês vão conhecer o Mc Donuts de Hard, que é uma cidade perto daqui e é isso, sério que vocês gostem solzão aqui, tipo, já é quase 6 horas da noite, mas tá esse solzão todo e tá bem quente, por isso que eu não tô com meu casaco, mas já já vou colocar e é isto eu acho que vou colocar agora, mas nem frutar, gente, eu acho que eu vou passar e calor porque eu vou andando para o Mc Donuts e eu vou tentar mostrar o caminho para vocês olha gente, como tá bonitinho esse pôr do sol, é, né, tá quase se pondo o sol mas olha o parque, bonito, né ali é a ponte do Serial Killer, que minha sogra batizou com esse nome mas tipo, aqui é o viaduto que pôr vai para Bragan's mas eu vou reto, porque o Mc Donuts vai lá pra frente, então eu vou reto aqui tem um homem de ferro que protege a ponte há alguns artes de rua grafite mesmo, né, como a gente chama no Brasil, grafite não é só no Brasil que tem grafite não, gente, na Europa também tem aí aqui de noite é fogo, viu, bem escuro enfim, vamos seguindo para a ponte do... ó, o rio dá pra ver o rio? é estamos atravessando agora a ponte Serial Killer, né gente, o nome da ponte não é essa, tá, só pra deixar claro é claro que o nome da ponte não é esse eu não sei o nome dessa ponte aqui, que não é nem ponte, é um viaduto não é porque uma vez eu estava passando no escuro aí eu estava conversando com uma namorada e na ligação minha sogra falou que parecia a ponte do Serial Killer aí desde então eu só chamo essa ponte da ponte Serial Killer mas essa é a história do nome então é isso gente, aqui é o final do parque ali é o mercado que eu vou eu acho que eu mostro em um dos vídeos meus se eu não mostrei, porque eu ainda não postei mas eu sei que eu gravei um vídeo mostrando no mercado e é isto e aqui terminou a primeira parte do primeiro parque agora eu vou entrar no segundo ganha de gravar assim no meio da rua conversando e tal as pessoas ficam olhando pra mim e aí eu fico com meio vergonhazinha de vontade de parar, sabe, mas ficou tempo a gente se acostuma, né que susto e outra esse sol aqui não é de meio dia não só que é de 6 horas da noite mesmo 6 horas da noite aqui tá esse salzão vamos ver, né tá quente, gente, tá calor o verão tá chegando eu tô com calor já mas eu coloquei esse casaco porque eu sei que na volta eu vou ficar com frio porque eu vou voltar tarde e noite aqui faz muito frio falando de ponte aqui sim é realmente uma ponte ainda no caminho para Mac partiu eu acho que eu não falei, né mas só que tipo o McDonald's fica em Rádio que não é a minha cidade é uma cidade perto da cidade que eu moro aí eu tô indo pra lá a pé e aí a caminhada é de 50 minutos pra ir e de 50 minutos pra voltar obrigada trem muito obrigada trem por me atrapalhar então aí a caminhada é de 50 minutos pra ir e de 50 minutos pra voltar então a gente já vai na caminhada pra queimar as calorias que vai consumir, entendeu já vai assim porque equilíbrio na vida é tudo você tá caminhando pra comer umas gordurinhas bem gostosas porque é disso que a gente gosta e cheguei em Rádio cadê a placa aqui, ó vocês entenderam nada que tá contrário mas o importante é que o mar quando eu cheguei tô sentindo muito bela e gata hoje não sei por que mas minha autoestima tá lá em cima e é isto daqui a pouco eu chego de verdade porque eu aqui tô num parque né, como vocês podem ver eu tô num parque ainda em outro parque que eu saio daquele tremei nesse uma hora chego vocês vão ver como eu disse é 50 minutos de dia 50 minutos de volta então é isto eu não tô gravando muito porque não tem graça, né ficar andando e gravando não sei o que gravar então vai ser isso, entendeu mas é e aí o que foi interessante de mostrar eu vou mostrando porque eu acho assim ah, vou colocar esse meu vídeo pra me lembrar aí eu vou e coloco e vocês assistem ou pula aí a escolha de vocês gente chegando perto a gente entra aqui nesse caminho tá vendo o que é o caminho do Mac aí eu vou entrar numa vila ali tá vendo numa vila de casas e é isto continua pra lá pra lá o parque continua mas vocês viram que eu entrei aqui numa estradinha né aí vai me dar na cidade essa estradinha aqui na cidade não na rua de Freitão Mac ai vocês viram vocês vão ver é bem rapidinho gente mas eu acho que eu não vou aguentar segurar a mão a mão até lá não porque eu tô dando bem devagarinho assim dá nem pra me dar pra câmera porque tá um sol enorme na minha cara quando eu olho pra câmera então sem nem se eu tô cortando a minha cara toda provavelmente o meu rosto tá todo cortado e eu não tô vendo enfim esse sol não é o sol de meio-dia é o sol calma volto já lá vai a burra quase entrando na rua errada se eu ia dizer é que esse sol não é o sol de meio-dia é sempre seis sete horas da noite e é isso o verão tá chegando aí o sol fica até não sei que horas aqui segundo o boato segundo o boato o sol no verão aqui fica até dez horas da noite gente ai gente que assustador ó vocês tão vendo né aqui uma vilinha de casas normais aí vai ter que ir pra uma rua como se fosse uma rua principal aí chega no mcdonald's é bem legalzinho aqui uma rua chegou na rua principal aí lá na frente é o mcdonald's vou mostrar pra vocês tá vendo gente aí eu vou andar nessa rua aí na frente virando a esquerda é o mcdonald's quando eu atravessar aí eu volto pra cá os aleatórios que você encontra aqui na áustria é uma máquina de queijo pra comprar queijo no meio da rua gente no meio de nada aí você vai comprar queijo cheguei aqui no mcdonald's aqui você aperta pra poder mudar ali em cima e você poder atravessar a rua bem legal aqui tem uma padaria atrás do mcdonald's e essa é a rua do mcdonald's pronto gente cheguei aqui é o mcdonald's e é isto e bora comer né porque o vlog foi só a caminhada olha como é que é o preço dos clássicos esse é o preço de sanduíche clássico da happy meal mcdonald's meal today chegou eu pedi um sanduíche novo que chegou um sanduíche premium que é o cindor batata normal deu 9,90 euros e aqui o local então gente agora eu vou finalizar o vlog estou voltando pra casa daqui a 50 minutos eu chego basicamente eu estou aprendendo a gravar esse tipo de vídeo a gravar todos os tipos de vídeos na verdade estou ainda no início aprendendo essas coisas então se vocês têm dicas pode colocar no comentário espero que tenham gostado do vlog e até o próximo beijos eu estou gostando do vlog eu estou gostando do vlog Obrigado.